Apertem os cintos que a aventura já vai começar! E eu, o Nick! A Ana é alegre e divertida Adora comer fruta colorida A Sara é delicada e vaidosa Também uma artista estudiosa O Juca é curioso e aventureiro Adora nadar e brincar o dia inteiro O Nick é dedicado e carinhoso Adora animais e é muito corajoso Ei, 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 mas não para por aí O sapo Zezé tem um bocão E quando a fome bate ele é muito comilão Sofia é manhosa e muito mansa E quando quer dançar ela pula e não se cansa Tico é um papo atrapalhado Mas se ele é seu amigo ele não sai do seu lado Ele não é rei nem tem castelo Mas todo mundo sabe e conhece o caramelo Vem se divertir com a nossa turma Nós somos a turminha da natureza Vamos contar histórias e cantar para vocês Muita aventura e diversão Vem curtir com a gente e alegria De montão Nós somos a turminha da natureza Vamos contar histórias e cantar para vocês Muita aventura e diversão Vem curtir com a gente e alegria De montão De manhã quando acordo ele vem me beijar É um beijo bem molhado Mas é bom de ganhar E logo pula aqui, esfrega ali, coça lá Quem é que pode ser? Quem acabou de chegar? É o cachorro caramelo Cacara, cacaramelo Memelo, caramelo 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 Vem dançar com a gente Na festa do caramelo Vem dançar com a gente Na festa do caramelo É o cachorro caramelo É o cachorro caramelo Cacara, cacaramelo Memelo Caramelo 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 É o cachorro caramelo Que linda a Sofia Ha, ha, Sofia É a gata Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, miau, Sofia A gata Sofia A gata Sofia adora balançar Vai pro lado, vai pro outro Vai girando sem parar A gata Sofia chamou, corre pra cá Nessa dança bem maluca Que acabou de inventar Ha, vem dançar Ha, ha, vem dançar Vem, ha, vem dançar Vai girando sem parar Ah, vem dançar Ah, ah, vem dançar Vem, ah, vem dançar Sai do chão, vamos morrar Sofia 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 Vem linda a Sofia Ha, ha, Sofia É a gata Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, miau, Sofia Gata Sofia Adora balançar Vai pro lado, vai pro outro Vai girando sem parar Gata Sofia Chamou, corre pra cá Nessa dança bem maluca Que acabou de inventar Ah, vem dançar Ah, ah, vem dançar Vem, ah, vem dançar Tá girando sem parar Ah, vem dançar Ah, ah, vem dançar Vem, ah, vem dançar Sai do chão, vamos pular Sofia 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 Vem linda a Sofia Ha, ha, Sofia É a gata Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia Ha, ha, Sofia DJ aumenta o som Que a festa já vai começar Agora toda turma vai fazer você dançar É fácil o passinho que nós vamos ensinar Eu quero ver quem é que vai acompanhar Papai, mamãe, vovó Podem chegar mais A dança é pra família toda Não tem idade Corre e vem balançar No passo da turminha que eu vou te mostrar Pisa na frente, pisa atrás Gira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás Balança os braços sem parar Pisa na frente, pisa atrás Gira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás Vem com a turminha Vem com a turminha, vem Vem com a turminha, vem Aumenta o som Que a festa já vai começar Agora toda turma vai fazer você dançar É fácil o passinho que nós vamos ensinar Eu quero ver quem é que vai acompanhar Corrô, titio, priminhos podem chegar mais A dança é pra família toda Não tem idade, corre e vem balançar No passo da turminha que eu vou te mostrar Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, balança os braços sem parar Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, balança os braços sem parar Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, tira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, gira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, lança sem parar Pisa na frente, pisa atrás, gira e bate palma Pisa na frente, pisa atrás, vem com a turminha Vem, vem com a turminha Vem, vem com a turminha Vem com a turminha e juntos vamos cantar O som da natureza e os barulhinhos imitar Vem com a turminha e juntos vamos cantar O som da natureza e os barulhinhos imitar O gato faz miau, o gato faz miau O cachorro faz au au, cachorro faz au au E quando eles brincam eu escuto au au miau E quando eles brincam eu escuto au 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 O pato faz quen quen, o pato faz quen quen O pintinho faz piu piu, o pintinho faz piu piu E quando eu acordo eu escuto quen 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 imitar. Vem com a turminha e juntos vamos cantar o som da natureza e os barulhinhos imitar. O sino faz blim-blim, o sino faz blim-blim e também faz blom-blom, e também faz blom-blom. Mas quando ele toca, escuto assim blim-blom, blim-blom. Mas quando ele toca, escuto assim blim-blom, blim-blom. A chuva faz blim-blim, a chuva faz blim-blim, a água chuva-chuva, a água chuva-chuva. E se chover, cuidado pra você não se molhar. E se chover, cuidado pra você não se molhar. Vem com a turminha e juntos vamos cantar o som da natureza e os barulhinhos imitar. Vem com a turminha e juntos vamos cantar o som da natureza e os barulhinhos imitar. Vem com a turminha e juntos vamos cantar o som da natureza e os barulhinhos imitar. Quero muito descobrir um novo sabor, conhecer e provar cada fruta com amor. Com elas viajarem um mundo de cor, banana, maçã, piraluva, que sabor. Quero muito descobrir um novo sabor, conhecer e provar cada fruta com amor. Com elas viajarem um novo sabor, com elas viajarem um mundo de cor, banana, maçã, piraluva, que sabor. Agora eu quero ver quem vai acertar a minha fruta predileta. Minha fruta preferida é? Rima com meu nome, Ana. Amarela e picadinha é? Resposta certa, banana, resposta certa, banana. Resposta certa, banana, resposta certa, banana. Resposta certa, banana. Quero muito descobrir um novo sabor, conhecer e provar cada fruta com amor. Com elas viajarem um mundo de cor, banana, maçã, piraluva, que sabor. Agora eu quero ouvir, hein? Vocês! Minha fruta preferida é? Rima com meu nome, Ana. Amarela e picadinha é? Resposta certa, banana. Resposta certa, banana. Resposta certa, banana. Resposta certa, banana. Eu vi um lago bem cristalino com um girino bem pequenino. E o girino, que era franzino, foi divertido e também destemido. Ai, 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 ai. Girino vira sapo e faz reg, reg. Ai, 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 ai. Girino vira sapo e faz reg, reg. Um belo dia, tão de repente, eu vi um sapo nadar no lago. E o tal sapo, tão abusado. E o tal sapo, tão abusado, pulou folgado e me deixou molhado. Ai, 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 ai. Girino vira sapo e faz reg, reg. Ai, 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 ai. Girino vira sapo e faz reg, reg. Reg, reg Reg, 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 reg Ai, 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 ai Girindo vira sapo e faz Reg, reg Ai, 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 ai Girindo vira sapo e faz Reg, reg Reg, reg Reg, reg Voa, voa, voa Passarinho Voa, voa E leva o meu carinho Voa, voa, voa Bem alto, passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho O passarinho ficou doente E ficou muito carente O menino não desanimou E com amor ele cuidou Voa, voa, voa Passarinho Voa, voa E leva o meu carinho Voa, voa, voa Bem alto, passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho Voa, voa, voa Voa, voa E leva o meu carinho Passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho Desenhar Desenhar Eu amo desenhar Mil histórias Eu posso contar com desenhos no papel Desenhos no papel Personagens, mundos, inventar Tudo aquilo que eu imaginar Com desenhos no papel Desenhos no papel Um, dois, três Cada página de uma vez Quatro, cinco, seis Conto uma história de reis Com desenhos no papel Desenhos no papel Sete, oito, nove Faço o fim que me comove E no dez Vou colorir com meus pincéis Os desenhos no papel Meus desenhos no papel Desenhar Desenhar Eu amo desenhar Mil histórias Eu posso contar com desenhos no papel Desenhos no papel Personagens, mundos, inventar Tudo aquilo que eu imaginar Com desenhos no papel Desenhos no papel Um, dois, três Cada página de uma vez Quatro, cinco, seis Conto uma história de reis Com desenhos no papel Desenhos no papel Sete, oito, nove Faço o fim que me comove E no dez Vou colorir com meus pincéis Os desenhos no papel Meus desenhos no papel Desenhar Eu amo desenhar Mil histórias Eu posso contar com desenhos no papel Desenhos no papel Personagens, mundos, inventar Tudo aquilo que eu imaginar Com desenhos no papel Desenhos no papel Desenhos no papel Desenhos no papel Uma viagem eu vou fazer, a Bahia vou conhecer, a Bahia vou conhecer Um acarajé no pelourinho eu vou comer, um acarajé no pelourinho eu vou comer Que a Bahiana vai fazer, que a Bahiana vai fazer E de carro a gente ia, 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 ia E de carro a gente ia Uma viagem eu vou fazer, uma viagem eu vou fazer A Bahia eu já conheço, a Bahia vou conhecer Um acarajé no pelourinho eu vou comer, um acarajé no pelourinho eu vou comer Que a Bahiana vai fazer, que a Bahiana vai fazer De bicicleta a gente ia, 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 ia De bicicleta a gente ia Uma viagem eu vou fazer, uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer, a Bahia vou conhecer, a Bahia vou conhecer Uma acarajé no pelourinho eu vou comer, uma acarajé no pelourinho eu vou comer Que a Bahiana vai fazer, que a Bahiana vai fazer E a Bahiana vai fazer, uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer, uma viagem eu vou fazer A Bahia vou conhecer Uma carajé no pelourinho eu vou comer Uma carajé no pelourinho eu vou comer Que a Bahia não vai fazer Que a Bahia não vai fazer Ai, que legal! A gente tá indo pra Bahia! Ai, chega logo, por favor! E a viaja em Perrovia Ia, 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 ia Pum, pum, vem, vem, toque na copia 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 Uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer A Bahia vou conhecer A Bahia vou conhecer Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi se ajorar A rosa foi serenata O cravo foi espiar E as flores fizeram festa Porque eles vão se casar Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo perfumando tudo Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim Oi, tchau! A canoa virou Pois deixar ela virar Foi por causa da sara que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a sara do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Pois deixar ela virar Foi por causa da ona que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a ona do fundo do mar Siniri pra cá, siniri pra lá A sara não sabe remar Siniri pra cá, siniri pra lá A ana não sabe remar Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Alô, turminha da natureza, vamos que vamos Sambar, uhuuu Atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, reu, reu Dona Chica já admirou, cc Tu errou, tu errou que o gato deu Agora a criançada Eu quero ver vocês Cantando e sambando Vamos lá! Atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, reu, reu Dona Chica já admirou, cc Tu errou, tu errou que o gato deu Iaau! Tu errou, tu errou que o gato deu Tu errou, tu errou que o gato deu Iaau! Eu vou festejar, vou me esbaldar Nessa festa linda eu vou brincar Muita diversão, só empolgação Com os meus amigos do coração Cê acabou de chegar, veio celebrar Vem cantar parabéns pra mim Se é da família ou só tá na filha Vem cantar parabéns pra mim É tão bom ver vocês, amigos Que nessa festa, junto comigo O aniversário fica mais legal Quando vejo tanta gente especial Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Vem tanta parabéns pra mim Eu vou festejar, vou me esbaldar Nessa festa linda eu vou brincar Muita diversão, só empolgação Com os meus amigos do coração Cê é da escola, vem e não demora Vem cantar parabéns pra mim Se é lá do parque ou da natação Vem cantar parabéns pra mim É tão bom ver vocês, amigos Aqui nessa festa, junto comigo O aniversário fica mais legal Quando vejo tanta gente especial Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Vem cantar parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Um Natal vim brasileiro Sem a neve, mas com o pinheiro Muitas luzes coloridas E bolinhas pra enfeitar A família vem chegando E as crianças vão cantando Sem a parte da mesa cheia Vem, vamos brindar O relógio já vai tocar E o Papai Noel já vai chegar Um presente eu vou ganhar E a família vai festejar Vem, Papai Noel, não atrase por favor Dingo, digo, Deus, eu cantei com amor E a família toda de vez Vem cantar a noite feliz Um Natal bem brasileiro Sem a neve, sem a neve Sem a neve, mas com o pinheiro Muitas luzes coloridas E bolinhas e bolinhas pra enfeitar A família vem chegando A família vem chegando E as crianças vão cantando Sem a neve, sem a neve, mas com o pinheiro Vem, vamos brindar O relógio já vai tocar O relógio já vai tocar E o Papai Noel já vai chegar O presente eu vou ganhar E a família vai festejar Vem, Papai Noel, não atrase por favor Dingo, digo, Deus, eu cantei com amor E a família pede bis Vem cantar a noite feliz 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 Juca e o sapo Era sempre, todo dia Foi assim, todo verão Desde as dez, ao meio-dia Ninguém via o Juca não Ele era um menino Mas vivia atordoado Só por causa de um girino Que o deixou impressionado Foi no bosque que encontrou Com muito sol e claridade E foi assim que começou Essa estranha amizade O girino era miúdo Bem pretinho e brincalhão Com um rosto bochechudo Era pura diversão Foi num dia assim qualquer Antes de anoitecer Que o Juca percebeu O girino a contorcer Ele não podia acreditar No que seus olhos podiam ver Era um show espetacular Que a natureza fez acontecer Já na manhã seguinte Quando o Juca ali voltou Não havia mais girino Pois um sapo Ele virou Eu vi um lago Bem cristalino Com um girino Bem pequenino E o girino Que era franzino Foi divertido E também destemido Ai, 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 ai Girino vira sapo e faz Reg, reg Ai, 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 ai Girino vira sapo e faz Reg, reg, reg Um belo dia Tão de repente Eu vi um sapo Nadar no lago E o tal sapo Tão abusado Pulou folgado Pulou folgado E me deixou molhado Ai, 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 ai Girino vira sapo e faz Reg, reg Ai, 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 ai Girino vira sapo e faz Reg, reg 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 Ai, 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 ai Girino vira sapo e faz Reg, reg Ai, 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 ai Tirino vira sapo e faz Reg, 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 reg Ana e as frutas Era uma vez Ana Uma menina muito bacana Ela adorava frutas Comia peras, maçãs e uvas Certo dia, um convite animado Ira feia como mãe ao seu lado No meio do passeio Um feirante agitado Dando gritos de Banana, banana Pra todo lado Ana logo perguntou Moço, essa fruta tem semente? E o feirante respondeu Não tem, experimente! Ao morder a banana Seu mundo parou Era a fruta mais doce Que Ana provou Quero muito descobrir Um novo sabor Conhecer e provar Cada fruta com amor Com elas viajarem Um bolo de cor Banana, maçã, piraguá Que sabor Quero muito descobrir Um novo sabor Conhecer e provar Cada fruta com amor Com elas viajarem Um mundo de cor Banana, maçã, piraguá Que sabor Agora eu quero ver Quem vai acertar A minha fruta predileta Minha fruta preferida É Rima com meu nome Ana Amarela e picadinha É Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Banana Ponto descobrir Um novo sabor Conhecer e provar Cada fruta com amor Com elas viajarem Um mundo de cor Banana, maçã, piraguá Que sabor Agora eu quero ouvir Vocês Minha fruta preferida É Rima com meu nome Ana Amarela e picadinha É Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana É isso aí Voa, voa, passarinho Era uma vez Um menino Muito carinhoso Certo dia Recebeu um presente Inesperado Era um passarinho Resfriado Ah Que Com muito amor Cuidado E carinho Ele cuidou Do passarinho Alimentava Aquecia Ninava E sorria Era assim Todo dia Em uma bela manhã Ao acordar O passarinho descobriu Que já podia voar E o menino Sentiu uma imensa felicidade Ele sabia Que seu amigo Estava Em liberdade Voa, 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 passarinho Voa, voa E leva o meu carinho Voa, voa, voa Bem alto Passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho Voa, voa, voa O passarinho Ficou doente E ficou muito carente O menino Não desanimou E com amor Ele cuidou Voa, voa, voa Passarinho Voa, voa E leva o meu carinho Voa, voa, voa Bem alto Passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho Voa, voa, voa Voa, voa E leva o meu carinho Passarinho Mas volta, volta Pra me dar beijinho Os três carneirinhos E o lobo mau Era uma vez Três alegres carneirinhos Eles moravam Numa linda floresta E adoravam Comer grama verdinha E beber água fresquinha Que corria de uma fonte Um belo dia Apareceu um lobo Muito mal Nessa floresta O primeiro carneirinho Sem saber do lobo Vinha cantando Ti-tó-tó Ti-tó-tó Água fresquinha Para beber Nhoque, nhoque, nhoque Nhoque, nhoque, nhoque Grama verdinha Para comer E de repente Ele escutou Quem está bebendo A água da minha fonte? Sou eu Um carneirinho Bem pequenininho Mas muito bonito Pois saiba Que eu sou um lobo Muito mal E eu vou te devorar Não faça isso Lobo mau Eu sou um carneirinho Muito pequenininho Espere pelo meu irmão Ele é maior do que eu E vai te alimentar Muito mais Vá lá Seu moço Você é muito pequeno Para o meu almoço E o carneirinho Saiu correndo Muito assustado E foi chamar O seu irmão Logo, logo O lobo mau Começou a escutar Ti-tó-tó 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 Água fresquinha Para beber Nhoque, nhoque, nhoque Nhoque, nhoque, nhoque Nhoque, nhoque Grama verdinha Para comer E o lobo perguntou Quem está bebendo A água da minha fonte? Sou eu Um carneiro Nem muito grande Nem muito pequeno Mas muito bonito Pois saiba que eu sou um lobo muito mal E eu vou te devorar O carneiro, muito assustado, disse Não faça isso, seu lobo Eu sou um carneiro ainda pequeno Espere pelo meu irmão Ele é maior do que eu E vai te alimentar muito mais Vá lá, seu moço Você também é muito pequeno Para o meu almoço E o carneiro também saiu muito assustado E foi chamar o seu irmão O que o lobo mau não poderia imaginar É que o irmão dos outros dois carneirinhos Era, na verdade, um carneirão Bem grande e forte Muito maior do que o lobo mau De repente O lobo mau começou a escutar Ti-tó-tó, ti-tó-tó Água fresquinha para beber Nhoque, nhoque, nhoque Nhoque, nhoque, nhoque Grama verdinha para comer E o lobo perguntou Quem agora está bebendo a água da minha fonte? Sou eu Um carneiro muito grande Muito forte E muito bonito Que bom que você chegou logo Eu estou com muita fome E eu vou te devorar E o carneirão muito corajoso falou Pois venha se és capaz Ao pular da moita E se deparar com o carneirão O lobo ficou muito assustado E morrendo de medo Não teve outra escolha Se não sair correndo e fugir para muito longe E nunca mais apareceu Adeus Adeus Assim Os três carneirinhos puderam viver em paz Comendo a grama bem verdinha Que crescia na floresta E bebendo água fresquinha Que corria da fonte Ti-tó-tó, ti-tó-tó Água fresquinha para beber Nhoque, 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 nhoque Grama verdinha para comer Ti-tó-tó, ti-tó-tó Água fresquinha para beber Nhoque, 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 nhoque Grama verdinha para comer O Gigante Egoísta Era uma vez um gigante muito egoísta Ele vivia em um castelo com um enorme jardim Cheio de árvores e lugares muito bonitos para se brincar Um dia, ele acordou com músicas de roda E risos de crianças brincando Como ele era muito egoísta Começou a gritar Saiam! Saiam todos! Saiam daqui! Esse jardim é meu! Só meu! E as crianças saíram correndo Assustadas com toda aquela gritaria do gigante O tempo passou e o inverno chegou Nenhuma flor ficou E a neve soprava Vento do norte Vento do norte Somos nós A neve e o gelo Vamos ficar aqui O ano inteiro Ao longo dos próximos meses O gigante viu a primavera chegar em todos os lugares Menos no seu jardim Menos no seu jardim Que permanecia coberto pela neve E pelo gelo Um dia Um dia já cansado de tanto frio Sentou-se na varanda E percebeu que apenas num canto do seu jardim Não tinha neve Nem gelo A primavera A primavera estava ali com algumas flores Quando ele olhou bem Percebeu que ali Tinha um menino machucado É que ele caiu do muro Enquanto brincava Com pena do menino O gigante resolveu ajudá-lo As outras crianças Vendo aquilo Falaram Olha o gigante ajudando o menino O gigante é bonzinho Vamos lá E correram para brincar No jardim do gigante Na manhã seguinte O gigante Não podia acreditar Era o mais belo dos jardins Toda a neve Havia ido embora E a primavera estava ali Com todas as suas cores E flores Daquele dia em diante O gigante ficou amigo das crianças E brincava com elas Todos os dias Juca e Sara Era uma vez Dois amigos inseparáveis Juca e Sara Eles moravam perto de uma linda e calma floresta Adoravam brincar com as árvores e animais que ali haviam Em um dia muito frio Em um dia muito frio de inverno Resolveram procurar lenha para se aquecerem durante a noite Ao chegarem no meio da floresta Foram surpreendidos por uma forte nevasca A neve que caiu Cobriu tudo de branco E eles não conseguiram mais achar o caminho para casa Andaram o dia todo E quando a noite chegou Resolveram se sentar em uma grande pedra para descansar E foi então que avistaram uma luz acesa bem ao longe Resolveram ir pedir abrigo até o dia clarear Quando chegaram perto Perceberam que a casa Era toda feita de doces Como estavam com muita fome Não resistiram E começaram a comer a parede Estava uma delícia De repente A porta se abriu E uma senhora muito simpática De lá saiu Entrem meus queridos Vocês devem estar famintos Juca e Sara Entraram contentes Na casinha aquecida e aconchegante De repente A simpática senhora Se transformou Em uma terrível bruxa E com uma voz Horripilante falou Que gracinhas Adoro devorar Criancinhas Colocou Sara Para cozinhar E Juca Em uma jaula Só para engordar Todo dia Verificava o bracinho De Juca Porque queria ter certeza De que estaria bem gordinho E saboroso Para sua refeição Após dias De muita agonia E tristeza Juca Já estava bem gordinho E a bruxa falou Sara Cozinhe o seu amigão Com bastante pimentão E para acompanhar Um bom arroz com feijão Sara muito esperta Disse a bruxa É preciso o forno esquentar Para o meu amigo cozinhar Assim que a bruxa Começou a acender o forno Sara Conseguiu empurrá-la No fundo E trancou A portinhola Muito irritada A bruxa Não parava De gritar Sara Venha já Me soltar Mas Sara Não perdeu o tempo E correu para soltar Juca Comemoraram E se abraçaram Por estarem livres Os gritos da bruxa Estavam tão altos Que pessoas passando Pela floresta Ouviram E vieram bater na porta Para saber O que estava acontecendo Quando Juca e Sara Abriram a porta Para pedir socorro Não podiam acreditar Suas famílias Preocupadas Não pararam De procurar Todos voltaram Para casa Muito felizes E a bruxa malvada Ficou lá Presa no forno Sem ter como escapar E nunca mais Ninguém teve Notícias dela Tchau Ficou lá Ficou lá Ficou lá